Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciência, sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo castanho escuro, comprido um pouco abaixo do ombro, hoje eles estão soltos. Estou usando um jaleco branco, por dentro tem uma blusa laranja. Aqui atrás de mim tem o logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciência do 9º ano. Vamos lá. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam muito bem-vindos vocês que estão aí do outro lado. É um prazer enorme para a gente ter vocês aqui conosco, vocês não imaginam quanto, porque toda vez que a gente está preparando esse material para vocês, é com muito carinho e a gente pensa sempre no melhor para quem vai estar aí assistindo a aula. Então é muito gratificante para a gente saber que vocês estão aí do outro lado, acompanhando as aulas, fazendo as anotações, compartilhando o que vocês aprendem aqui com os colegas. Então, muito obrigada por estarem aqui e sejam muito bem-vindos novamente. E na aula de hoje, a gente vai estudar sobre... Eu sei que muitos de vocês já devem ter visto o tema da aula, que estava lá no primeiro slide, mas quem não viu, vamos descobrir agora. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre os materiais sintéticos e os impactos ambientais. Essa é uma temática que a gente já começou a fazer em uma outra aula e a gente vai continuar conversando aqui nessa aula de hoje. E vocês lembram o que quer dizer material sintético? Vocês prestaram atenção na aula anterior? Lembram a definição de material sintético? E aí, quem lembra, quem lembrar pode colocar aqui no chat, que eu vou voltar para ver quem é que está participando. Então, a gente pode definir material sintético como material totalmente produzido pelo ser humano, de forma artificial, e ele não é retirado diretamente da natureza, né? Porque a gente já viu que os materiais naturais, eles são retirados diretamente da natureza, eles já existem lá, a gente só vai lá e pede. Já material sintético, não. O material sintético, ele é produzido pelo ser humano nos laboratórios ou na indústria. E como exemplos de materiais sintéticos, a gente tem esses que eu coloquei aí para vocês. O nylon, o vidro, os plásticos, então, tecido, todos esses são materiais sintéticos. A gente não encontra o nylon lá dando sopa na natureza, muito menos o vidro, o plástico, nem o tecido. Se bem que a gente até encontra, né? As pessoas descartam lá de forma inadequada e a gente vê esses materiais lá. Mas eles estão lá porque o ser humano colocou, eles não existem naturalmente no meio ambiente. Então, eles foram produzidos pelo ser humano. E esses produtos, só para a gente deixar bem claro, que a gente até discutiu na aula anterior também. E os produtos manufaturados, o que é que eles são? Os produtos que a gente chama de manufaturados, eles não são produtos sintéticos, não são materiais sintéticos. Eles são materiais naturais. Eles são materiais naturais e que têm algum tipo de participação do ser humano ali no seu processo. Como assim? Então, os materiais naturais são aqueles que são retirados diretamente da natureza. Só que a gente pode tirar da natureza e já utilizar aquele material diretamente, como é o caso da madeira. A gente extrai a madeira da natureza e, utilizando o nosso dia a dia, sempre produzir uma cadeira, uma mesa. Não precisa passar por um outro tratamento para poder virar a madeira para utilizar na produção desses objetos. Então, esse é um exemplo de material natural não manufaturado. Eu peguei da natureza e utilizei. Agora, o produto que ele precisa do ser humano fazer alguma coisa para ele existir, que ele já existe ali na natureza, mas precisou passar por algum procedimento realizado pelo ser humano, aí esse a gente chama de produto natural manufaturado. Que é aquele que a gente pega da natureza, mas ele precisa passar por um tratamento até a gente utilizar ele como matéria-prima para fazer uma outra coisa. É o caso do algodão, que eu já até comentei com vocês. O algodão, ele está lá na natureza, veio da planta, a gente pega ele lá. Então, se precisa do ser humano ir lá, pegar ele, passar por todo um processo, tirar a casca e tudo mais, aí nesse caso a gente chama ele de manufaturado. E ele vai, depois que ele passar por esse processo realizado pelo ser humano, aí ele serve de matéria-prima para produzir um outro objeto. No caso do algodão, para produzir uma blusa, por exemplo, para produzir esse galete que eu estou utilizando agora. Isso é só para deixar bem claro para vocês o que é um material sintético, o que é um material semifaturado ou manufaturado, e o que é esse material natural de fato, não manufaturado. Então, a gente já sabe que os materiais sintéticos, eles são muito importantes para o nosso dia a dia. E a gente já conversou isso na aula anterior, a gente utiliza os materiais sintéticos em tudo, seja na garrafinha de água que a gente consome, o copo plástico descartável, os talheres, o canudo de plástico, as peças dos automóveis, muitas vezes são de materiais sintéticos, o próprio pneu que é utilizado no carro. Então, a gente utiliza material sintético em tudo no nosso dia a dia. Só que depois que esses materiais são utilizados, quando eles são descartados, eles vão prejudicar o meio ambiente. Eles podem prejudicar o meio ambiente, principalmente se eles foram descartados de forma inadequada. E isso é muito comum, infelizmente, nessas cenas que a gente está vendo aí. A gente vê, vai passear na praia, no rio, e a gente costuma ver um monte de plástico descartado ali, um monte de material descartado ali, que não deveria estar ali naquele lugar. E isso, esse material, gente, por exemplo, aí pegando esses canudos, esses talheres de plástico. O plástico, ele demora mais ou menos 400 anos para ele se decompondo na natureza. Enquanto ele vai se decompondo, ele vai liberando produtos químicos aí na água. Ele vai liberando esses produtos químicos. E esses produtos químicos contaminam essa água, podem prejudicar os animais que vivem nesse ambiente. Aí a gente vai, consome um peixe, por exemplo, um crustáceo. A gente está consumindo um recurso que está contaminado por esses produtos que a gente descartou lá. Então, isso vai ter reflexo também na nossa saúde. Aqui é só para vocês terem uma ideia. Eu trouxe essa imagem para vocês terem uma ideia de quanto tempo leva para cada material ser degradado na natureza. A gente tem um jornal, que ele é de papel, né? Ele dura entre duas a seis semanas para ser totalmente decomposto. Os produtos orgânicos, os restos de alimentos, as cascas de frutas e de verduras, levam entre dois a doze meses. As embalagens de papel, sacola de papel, entre três e seis meses. Os tecidos de seis meses a um ano. O chiclete, que a gente gosta de ficar mascando, leva cinco anos para ser decomposto. Aquelas ponteiras de cigarros, mais cinco anos também. A madeira, quando ela está pintada, treze anos mais ou menos. O plástico leva de cem a quatrocentos anos. Uma fralda descartável, quatrocentos e cinquenta anos em média. Uma lata de alumínio, entre duzentos e quinhentos anos. O pneu leva um tempo que é indeterminado. A gente ainda não sabe, mas com certeza é superior a duzentos anos para ele ser degradado. E o vidro também é que nem o pneu. É um tempo indeterminado. Leva muito tempo para ele ser decomposto. Aí vocês podem estar se perguntando, Pró, mas como é que sabe que leva, sei lá, duzentos anos, quatrocentos anos? Essa estimativa, os cientistas fazem com base nos experimentos que eles fazem no laboratório. Por exemplo, eles calculam lá, em, sei lá, em um mês, quantos por cento daquele material foi decomposto. Aí eles vão ter lá um número. Aí eles vão, ó, se nesse período esse material só decompôs tantos por cento, isso quer dizer que ele levaria tantos anos para poder ser decomposto totalmente. Então eles fazem essas previsões com base nos experimentos de laboratório. Então esses números que vocês estão vendo aí é uma média desse tempo. Então se a gente puder, se a gente prestar atenção, desse lado daqui, a gente tem os produtos que levam menos tempo para serem decompostos. E aqui do outro lado, os que levam mais tempo. Então, embalagem de papel pode ser um excelente substituto às embalagens de plástico que a gente geralmente usa. A gente vai no mercado e traz as nossas compras naquela sacola de plástico. Aí a gente utiliza muitas vezes essas sacolas de plástico para descartar o lixo da nossa casa. Aí deixa lá na porta da nossa casa o lixo dentro daquele saco, o caminhão do lixo vai lá e pega. E leva para um lixão, para um aterro sanitário, depende do lugar, né, como é que funciona. E aquelas sacolas plásticas, elas depois vão ser descartadas ali no meio ambiente e vão ficar liberando esse microplástico lá no solo, contaminando esse solo, contaminando aquela localidade. Já se a gente utiliza uma sacola de papel no nosso dia a dia, a gente vai ter uma redução muito grande do tempo. Olha como vocês estão vendo aí, a sacola de papel leva de 3 a 6 meses para ser decomposta. Já uma sacola de plástico leva entre 100 a 400 anos. Então é uma diferença muito grande, né? Enquanto uma vai ficar só 3, 6 meses ali contaminando o ambiente, porque a gente tem a contaminação, mesmo que ela seja bem menor, a outra vai levar anos fazendo isso. Então é muito melhor que a gente, no nosso dia a dia, a gente opte por esses produtos que a gente chama de biodegradáveis, que são esses que conseguem se decompor no ambiente mais rápido, vão prejudicar menos aquele ambiente. E falando nisso, eu trouxe para vocês esse videozinho aqui, que ele é bem reflexo dos nossos hábitos de consumo. A gente consome muitos produtos sintéticos e está resultando em muita coisa que está sendo muito ruim para o meio ambiente e que está refletindo também na nossa saúde. Então presta atenção aí no vídeo do outro lado. Mas agora vamos ver imagens chocantes de uma outra tragédia, numa ilha distante do Oceano Pacífico. É um retrato de como o lixo plástico que inunda os oceanos está matando a natureza. Bem-vindo às ilhas Midway, paraíso dos albatroses. São milhares que tomam as ilhas completamente. Eles vêm aqui para se reproduzir com calma e sossego. Afinal, não tem ninguém aqui além deles. Deles e dos filhotes. Fofos. Eles nascem aqui e passam as primeiras semanas. Os pais trazem o que encontram no mar para os pequenos se alimentarem. O problema é que muitas vezes, o que parece comida, não é. É lixo que fica acumulado no mar e que eles confundem com comida. Com a barriguinha cheia de lixo, acabam morrendo. Desde 2008, o americano Chris Jordan fotografa as consequências de tanta poluição e o sofrimento dos albatroses. Em cada carcaça, um punhado de tampas de garrafa, isqueiros e outros pedaços de plástico. Mas como tanto lixo veio parar aqui? As ilhas Midway têm este nome porque estão bem no meio do Oceano Pacífico, a mais de 3 mil quilômetros do continente mais próximo. Cris, fala um ótimo português, por isso vai facilitar bem a nossa entrevista. Cris, me diga uma coisa, como é que você ficou sabendo desse problema nas ilhas de Midway? Eu tinha o interesse de fazer uma foto do plástico no mar e todos os biologistas estão dizendo que é impossível, porque o plástico não existe todo em um lugar. Está espalhado. Sim, espalhado no mar inteiro. O lixo que é jogado em rios de países como a Indonésia e a Índia acaba escoando para o mar. Aos poucos, esses resíduos vão se espalhando por todo o oceano. Os albatroses são aves que se alimentam de peixes mortos, que normalmente elas encontrariam boiando no mar. Eles não sabem a diferença entre um pedaço de peixe morto e um pedaço de plástico. Ao ver pedaços de plástico flutuando na água, elas acham que são peixes e comem. Sem conseguir digerir o lixo, as aves morrem. E o que sobra é esse monte de lixo. Mais ou menos 30 mil deles, cada ano, que morrem na ilha, antes de voar para a primeira vez. E o paraíso vai se transformando em cemitério. Chris encontrou albatroses, ainda filhotes, morrendo de fome. Com o estômago entupido de plástico, não tem espaço para comida. E cada pedacinho, por menor que seja, é fatal para eles. E apesar dos albatroses terem escolhido esse lugar tão isolado, justamente porque aqui não havia ameaça de nenhum predador, eles não contavam que o maior inimigo para os seus filhotes são eles que trazem, nos próprios bicos, o lixo descartado pelo homem. Mas será que o mesmo homem que polui também não é capaz de salvar? Chris quer conscientizar todos nós para a importância de não jogar lixo no mar. As imagens fazem parte de um documentário que ele vai lançar no ano que vem. Para mim, a coisa mais importante de Midway Island tem razão para a esperança. A gente viu aí no vídeo um problema que está acontecendo lá nessa ilha, ilha que foi formada artificialmente, né? Ilha de lixo também, que tem nesse documento, nessa série aí que a gente viu, nesse episódio, na verdade, que a gente viu aí, a gente viu um caso específico de uma ilha que existe, que está tendo esse problema com os albatroses. Porém, lá também no Oceano Pacífico, já é formada, já tem um lugar que é formada uma ilha gigante de lixo. Só de todo esse material que a gente tem a falsa impressão, né? Quando a gente compra alguma coisa e joga a embalagem fora, depois que utilizou, a gente fala, ah, joga isso fora logo. Mas joga fora de onde, né? Porque a gente está aqui dentro do planeta, tudo que a gente faz é ficar aqui no planeta. Não tem isso de jogar fora. E muitas vezes a gente não vê diretamente para onde é que vai todo esse lixo que a gente produz, mas a gente viu um exemplo bem claro aí. Esse lixo todo que é produzido, ele não fica só restrito aqui na nossa região, não. Ele vai parar em outros lugares. Nessa ilha aí, por exemplo, uma vez fizeram um estudo para identificar de onde estava vindo todo aquele lixo, né? Quando eles viram aquela enorme mancha de lixo ali no oceano, eles quiseram saber de onde aquilo estava vindo. E eles começaram a olhar as embalagens. E nas embalagens geralmente tem, onde elas foram produzidas, ou então até pela própria língua que está escrita lá, eles conseguem determinar de onde é que ela veio. E eles identificaram que aquele lixo estava vindo de vários lugares do mundo. Cada vez que a gente descarta alguma coisa na rua, um papel de bala, ou seja lá o que for, esse lixo, ele vai escoar para algum lugar. Ele vai entrar no bueiro. E no final das contas, tudo isso vai parar ou no mar ou em algum rio. E esse lixo, quando ele cai no mar, ele pode ir parar em qualquer lugar. Toda vez que chove, a água da chuva leva todo esse lixo produzido para algum lugar. Então, e vocês podem estar se perguntando, mas isso está acontecendo lá, muito longe, não tem nada a ver com isso. Será que a gente não tem nada a ver com isso? Nesse caso aí, os albatrosos estão morrendo, né? Porque eles estão comendo esse lixo achando que é alimento. Mas como é que isso impacta na nossa vida? Todo esse lixo que está sendo produzido está contaminando a água. A gente tem pouco recurso de água, né? A maior parte da água que a gente tem está nos oceanos e nos mares. A água doce que a gente precisa no nosso dia a dia é muito pequena a quantidade. E a gente está vendo vários problemas acontecendo. A poluição causando o aquecimento global, o derretimento das geleiras, as regiões que são mais litorâneas, onde o nível do mar já está muito próximo das cidades, essas cidades vão acabar desaparecendo justamente por causa de toda essa poluição que a gente está gerando. Então, não adianta a gente achar que por que está acontecendo lá em outro país, em outro continente, não tem nada a ver com a gente, porque está tudo relacionado. Não tem mais aqui, ah, eu só vou me preocupar quando chegar no Brasil. Quando tiver o lixo solar, eu não vou me preocupar. Não, gente. A gente já está tendo muitos efeitos. Esse calor que está fazendo a nossa cidade é um reflexo disso, dessa poluição toda que a gente está gerando. E a tendência é que isso só piore nos próximos anos. A gente tem que começar a se preocupar com essas coisas. Também tem uma coisa que a gente precisa se preocupar, né? A gente já falou de material sintético. Tem um custo de recursos ali na produção desses materiais e a gente tem que pensar também no custo quando a gente fala do consumo de água. Tem um conceito que a gente chama de água virtual. E o que é essa água virtual? Em todo o processo que a gente faz, a gente está gastando uma quantidade de água ali envolvida. Por exemplo, se a gente pensa nesse jaleco branco que eu estou usando aqui. Tem água nele, na produção dele? Teve água? Teve sim. Teve água desde lá, o algodão que foi a plantinha que foi regada com essa água até ele estar próprio para produzir o algodão e a gente retirar lá. Teve o custo da água quando chegou no processamento da indústria para atingir, embora ele seja branco, mas ele tem uns detalhes aqui no bolso colorido. Teve água envolvida nesse processo. Então, tudo que a gente consome e a gente muitas vezes não vê, teve consumo de água ali envolvido. E é isso que a gente chama de água virtual. É aquela água que a gente não vê, mas que está embutida ali no custo daquele processamento. E falando sobre água virtual, eu vou mostrar para vocês esse vídeo que traz para a gente, só para a gente ter uma ideia do quanto de água que é gasto para produzir vários dos produtos sintéticos que a gente utiliza no nosso dia a dia. E também não só produtos sintéticos. Vocês vão ver que tem materiais naturais aí também, como a produção de carne, que é uma das maiores... a indústria da produção de carne é uma das que mais consome água no mundo. Então, vamos prestar atenção aí nesse vídeo. O que é água virtual? Uma calça jeans, por exemplo. A produção de apenas um jeans gasta cerca de 8 mil litros de água, ou seja, 53 banheiras cheias. Como? A maior parte é usada enquanto o algodão ainda está crescendo na plantação. Uma planta que tem sede e, se não chove, precisa ser irrigada. Além disso, o jeans ainda é tonalizado, lavado, branqueado, trabalhado, o que polui muita água. Tudo isso entra na conta. Água virtual é uma água que não se vê, mas que é usada durante a produção de um produto. Cerca de 19 mil litros para um quilo de café, 184 litros para um quilo de tomate e 15 mil litros para um quilo de carne de boi. Se um país tem muita água, o alto consumo não é tão problemático, mas nesse processo muita água é poluída. Além disso, esse líquido precioso é escasso em muitas regiões ou se tornou escasso devido ao uso para a fabricação de produtos. O Mar de Aral afundou 18 metros, principalmente devido à irrigação de enormes campos de algodão. Um deserto de sal venenoso se desenvolveu no Uzbequistão. Tomates são plantados no sul da Espanha, uma área seca. Eles são irrigados de forma artificial e crescem em estufas. No Brasil, apesar de ser um país com água em abundância, muitas cidades enfrentam o racionamento. Para as plantações de café, a água não falta, já que é um produto de exportação. Europeus importam muitos produtos que precisam de muita água virtual na produção. Quem vive na Alemanha consome, em média, 3.900 litros de água por dia, o equivalente a uma banheira cheia apenas para cozinhar, tomar banho e lavar roupa. O resto, apenas para manter o estilo de vida. Nesse processo de produção desses materiais, a gente tem que parar e calcular no nosso dia a dia os materiais que a gente utiliza, seja na nossa roupa, seja o combustível do ônibus para chegar até a escola, seja nos alimentos que a gente consome. Se a gente parar e calcular todo esse gasto de água que está embutida nesses produtos, a gente tem o que a gente chama de pegada hídrica, que é o quanto de água que a gente consome para poder ter a nossa vida ali, ter as coisas básicas da nossa vida. Isso que é a pegada hídrica. E tem se falado muito nisso, que a gente precisa reduzir a nossa pegada hídrica, precisa reduzir. Isso quer dizer que a gente precisa consumir de forma mais consciente. Não é parar de fazer as coisas, mas é sempre que possível substituir por uma coisa que seja mais sustentável. Por exemplo, eu posso, quando eu vou no mercado fazer compras, ao invés de pegar as sacolas plásticas que tem lá, eu pego uma caixa de papelão, que aquilo ali vai ser mais rápido, ser degradado, e na produção do papelão gastou menos água do que na produção do plástico. Ou então, sei lá, vou para a escola, é um lugar que é relativamente perto, eu consigo ir de bicicleta, ao invés de pegar o ônibus, que está gastando ali combustível fóssil e está poluindo o ar e tudo mais. Então, são pequenas coisas que a gente vai fazer no nosso dia a dia e isso vai ter uma redução no final do quanto a gente explora o ambiente que a gente vive. E por que a gente tem que fazer isso? Porque vai chegar uma hora que o nosso planeta não vai dar conta, a gente não vai ter mais esses recursos. E aí, o que a gente vai fazer quando esse momento chegar? Então, eu ia pensando nisso, que eu pergunto isso para vocês. O que é que a gente pode fazer para mudar isso? Eu já dei alguns exemplos. Mas, de uma forma geral, a gente precisa repensar, praticar o que a gente chama de consumo consciente, que é isso, de pensar ali, quando eu vou consumir, será que eu preciso mesmo dessa coisa? Será que eu preciso mesmo comprar isso? Será que eu preciso mesmo ir de ônibus? Será que eu não poderia ir de bicicleta, já que é perto? Ou então, a pé? Então, são coisas que a gente vai aí mudando no nosso dia a dia. Sempre que a gente puder, a gente é bom, é legal substituir o plástico por outros tipos de materiais. Ao invés de usar um canudo de plástico, eu tenho o meu canudo de alumínio, ou então optar por canudo de papel, ou então, se você vai tomar só um suco, gente, não tem necessidade de a gente usar o canudo, porque até porque em casa a gente não toma o suco no copo com canudo. Por que que na lanchonete a gente tem que utilizar? Então, são algumas coisas que a gente pode ir substituindo, ir repensando nesse processo. E sempre que for possível, a gente dá preferência aos produtos que a gente chama de biodegradáveis. No mercado, todos os produtos, eles têm uma indicação se ele é biodegradável ou não. Isso quer dizer que ele vai demorar menos tempo para se decompor na natureza e vai poluir menos. Geralmente, esses produtos são mais caros. por isso que eu falei, sempre que for possível, eles sempre são um pouquinho mais caros. Mas se a gente começar a mudar o nosso hábito e começar a valorizar essas empresas que utilizam essa tecnologia dos produtos biodegradáveis, pode ser que a gente torne esse processo mais barato. O custo vai diminuir para a gente e vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais a diferença em valor econômico entre os produtos que são biodegradáveis e os produtos que não são biodegradáveis. Agora a gente vai para a atividade que eu sei que é a hora que vocês mais gostam do outro lado. E para realizar essa atividade vocês podem clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo ou então apontar a câmera de celular de vocês para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Eu vou abrir só para vocês verem como é que vai funcionar esse joguinho. Quando vocês clicarem no link que vai estar na descrição do vídeo ou então apontarem a câmera para o QR Code vocês vão ser direcionados para essa tela daqui. Aí vocês colocam o nome de vocês é legal que vocês botem o nome e se puderem coloquem o nome da escola também porque aqui eu consigo ver as colocações quem está em primeiro lugar quem está em terceiro quem está em último então eu consigo ver tudo e é bom para a gente saber quais são os alunos quais são as escolas que estão tendo melhor desempenho. Então vamos lá começar esse joguinho. Então fica uma pergunta aqui quem leva mais tempo para se decompor em ordem decrescente isso quer dizer o que leva mais tempo para o que leva menos tempo. Então vamos lá. Tem aqui oito materiais oito produtos e a gente tem que organizar eles aqui na posição o que é que leva mais tempo eu acho que é o tecido desses aqui que leva mais tempo para se decompor depois eu acho que é o resto de fruta depois o chiclete a lata de alumínio aqui eu acho que essa cola de papel é aqui eu acho que o pneu é aqui eu acho que a ponteira de cigarro não leva tanto tempo assim e o copo descartável também não. Pronto colocou tudo aqui nas posições que você acha que estão é só clicar aqui embaixo em submeter respostas vamos ver se eu acertei muitas aqui ó e gente errei tudo tá vendo mas eu tenho certeza que vocês aí do outro lado eu vou acertar todas para vocês prestarem atenção na aula aqui de hoje e para vocês verem a posição de vocês e dos outros colegas é só clicar aqui nesse primeiro que vocês conseguem ver quem está em primeiro lugar quem está em segundo quem está em terceiro e por aí vai Então pessoal eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje que vocês tenham aprendido muito e que isso aí tenha ficado uma liçãozinha na cabeça de vocês que vocês comecem a repensar os seus hábitos e também a conversar com as famílias de vocês com os amigos de vocês sobre isso por hoje a gente vai ficar por aqui mas não fiquem preocupados porque muito em breve a gente se vê de novo eu vou estar aguardando vocês vou ficar aqui morrendo de saudade mas logo logo a gente vai ter mais uma aula de ciência tá então até a próxima aula gente tchau tchau